Gente de Deus, olha o que eu achei, um pé de pêssego. Olha. Olha aqui, pessoal, isso aqui dá até pra eu pôr a mão nele, ó. Mas a imagem tá ruim. Ó. Só que esse tá verde. O maduro mesmo tá lá em cima, olha. Nossa, Deus, quando eu vi um pé desse aqui, eu ainda era criancinha, pequenininha. E na base de uns 30 anos aí que eu não vejo um desse, ou mais. Eu era bem pequeno na época.